Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Icarus né e como falei aí comentei no final do episódio passado né agora temos uma base aí meio que estabelecida deixa eu comer aqui algumas coisas que já tá acabando aqui os efeitos abobrinha iria bem tá achar uma abobrinha seria legal no momento mas por enquanto estamos bem tá já tem o cama já tem onde colocar as tranqueira aqui a maior parte da comida tá estragando aí o tempo inteiro deixa eu colocar aqui um pouquinho e agora eu tenho carvão pegar esse carvão me dá esse bacon e dessa carne assada e me dá mais carvão tirar aqui os gravetos pode parar de queimar certo vamos colocar aqui purificador tem 400 ml de água bebê acessar aqui colocar o restante do carvão tá purificar mais água para quando a gente voltar então temos água temos oxigênio um pouquinho e esperei aqui um pouquinho tem ainda tem duas cargas ó disponível certo temos flechas já até consertar meu arco aqui beleza essa comida crua era para ter deixado aqui né agora já foi vai estragar E aí você precisa de 30 segundos não dá é pouco parou de estragar certo então chegou o momento agora a gente sair na caçada tem bicho aqui perto cara não tem nada aqui perto tem oxita ainda aqui ainda tem bastante tem 12 aqui beleza eu tenho duas cargas de oxigênio cargas de água vai estar completa quando eu voltar agora é sair explorando e ganhando nível né agora eu quero ir nessa direção aqui ó eu quero ir nessa direção e para cá E aí nós vamos ver se consigo evoluir mais níveis nesse nesse episódio eu sei que tem a caverna lá embaixo a gente consegue pegar bastante minério mas os minérios também dá para encontrar na parte superior aqui olha lá o bichão lá então vamos dar uma grada nele passar ele a pimenta cadê ele aqui ó aqui para atirar com a flecha não tem jeito né tem que ser na primeira pessoa terceira pessoa do jogo ó vamos ver se dá um critão toma 140 agora vai na faca não adianta filho você não me pega aqui não ó ó 4 5 críticos seguido o louco subiu até de nível é esse bicho aqui eu não consigo esfolar ele ó tá então eu preciso pegar o nível 10 para poder esfolar ele eu não acredito que a faca de osso dê para esfolar ele é aqui é transporte madeira reduz o peso da madeira não isso aqui para mim não é interessante então agora eu já tenho um talento a mais velocidade de movimento agachado esse aqui aumenta o vigor ó essa técnica aqui mas nós poderíamos melhorar agora que eu já tenho a maior parte dessas aqui a carga né eu venho na parte da aventura aqui ó velocidade de movimento isso aqui também é muito bom velocidade de movimento pode me salvar tá situações extremas como por exemplo fugir de algum bicho e velocidade de movimento no momento eu tô com 401 que já é uma ótima velocidade de movimento né a média aí é 350 se eu não me engano focar aqui o negócio tá bom eu só preciso fazer mais flechas eu trouxe os ossos não né trouxe fabricação o certo era eu ficar com os dois tipos de flecha né a flecha e essa aqui também ó essa aqui para matar os fazer 48 dessa aqui ó essa aqui para matar os balão de ar e a de osso para matar o os bichos mais fortes aí eu consigo com o arco aqui ó eu seguro o R e aí eu escolho a flecha que eu quero ó aí então por enquanto nós vamos ficar com a flecha de de osso e voltar para palabuta ó opa 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 não tinha visto nenhum búfalo ainda nem sabia que tinha búfalo nesse mapa o que é mais interessante é que ele tá com filhote isso para a gente pode ser perfeito tá vamos pegar oxita por enquanto agora eu tô tranquilo né em termos de oxigênio e água agora eu tô meio que resolvido aí só que eu preciso de mais isolamento térmico matar esse bicho aqui flecha de aí toma sete sete eu acerto isso aqui dessa distância só para ver acertei tô ficando bom pegar um pouco de tranqueira aqui tudo é tudo é coletável tá é bom coletar tudo 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 é abobrinha aqui né inclusive é muito bom que eu preciso assar abobrinha eu preciso coletar essas coisas porque é nível né então eu já tô nível sete foi isso que eu falei que eu tenho que ir atrás agora de caça né meu negócio é caça aqui para pegar o nível 10 e a gente desbloquear o restante do jogo caramba muita abobrinha ficar de olho aqui ver se nenhum bicho vai me encher o saco tá escondido o negócio eu já consertar minha faca não tenho pedra e aqui tem pedra não é muito bom ficar pegando muita pedra não porque a pedra eu acesso muito fácil nesse mapa então é besteira ficar se enchendo de pedra deixa eu ver deixa eu ver então e esse filhote aí até vamos fazer preciso nível 10 para poder tomar ele mas a princípio eu não sei se a faca de osso consegue carnar esse bichão aí eu acho que não a faca de pedra é 45,50 a faca de osso é 49,55 e rende mais é faca de osso rende mais só que vai duas madeiras né tá não vamos liberar ainda não deixa rolar continuar aqui na nossa caçada agachou atirou matou pô esse nomad tá 935 do xp eu não tinha parado para observar ainda a quantidade de xp que esse bicho dá caramba que roubado ah eu tô com uns bônus de xp por dificuldade né tem esse detalhe aí também vamos matar tudo toma toma tô ficando bom ó já liberou alguma coisa ó nomad nível 1 vamos ver se eu consigo extrair alguma uma coisa de útil desses nomad aí cadê onde caiu aqui ó beleza 4 muito bom oxita a gente já tá sossegado já deixa eu ver aqui mais abobrinha mais soja eu fiquei impressionado como é fácil ter comida nesse mapa né vou encostar aqui vamos lá jota animais e criaturas não tem uma tecla de buscar né vamos aqui em prometeus é vulcânico dá pra ver o que tem aqui ó nomad então o nomad é 1% 10% 10% tá eu preciso de 30% pra pra poder começar a liberar não com 20% eu já libero alguma coisa ó anotação os plumos foram carinhosamente chamados assim pela maneira como flutuam no ar muito parecido com uma água viva se move pela água na terra eles geralmente são tem bichos vindo pra cá eu estou estudando os passos sai demônio será que eu consigo subir nessa pedra aqui? acho que não né aqui nesse canto nessa quininha ah dá aqui nessa quininha dá peraí se dá aqui nessa quininha ué aí aí aqui eles não sobem trocar a flecha ué se escondeu? aí não pô o bicho foi pra trás da pedra aí me trolou vou ver se eu consigo subir nessa aqui essas pedras aqui eu acredito tá que elas estão estrategicamente posicionadas pro jogador realmente utilizar elas como um meio de fortuna aí subi lá deixa eu dar a grada nele ok no kengo dois três quatro errei não porque que você vai usar usar faca mais só aí boa não alcanço daqui tô com medo de cair vou arriscar não vai na flecha mesmo ô filho ai mano dá uma raiva quando solta o botão e o bicho pronto ok é infelizmente eu não posso carnar o bichão é vem comigo vem pra cá voltar lá na base eu acho que não vai adiantar nada mas bora chegando em casa vem pra cá bichinho vem pra cá vem pra cá vamos largar ele por aqui assim ó tem uma plantação de abobrinha atrás de casa vem pra cá isso boa segurar o F aqui pra domesticar fica aqui tá me seguindo aí fica por aí água oxigênio eu trouxe abobrinhas deixa eu comer aqui as comidas antes que estraga abobrinha é bom que dá mais dano vou botar pra assar aqui umas abobrinha não posso usar o próprio carvão como carvão não faz sentido mas tudo bem vamos na fibra deixa eu assar aqui umas abobrinha peraí aí tá bom seis abobrinha tá bom só posso estacar três comidas né mas eu prefiro a abobrinha e não conta tá bom oxigênio ok 1h40 da tarde beleza vamos lá vamos voltar pra lá tinha uns galho lá pra pegar e eu preciso pegar mais fibra minha fibra tá acabando eu peguei a que tava lá dentro é não peguei deixei queimando a fibra uuh caceta vai ser humilde ou um javali deitado ali aqui pô essa fibra e me dá também as vou dar fibra que não gera carvão né ó tá vendo virei de costa virei pra cá os bichos apareceram aqui ó tinha algum bicho deitado aqui ah um javali será que dá pra dar um critão daqui nice no olho uuh 615 cara do bicho toma beleza pega tudo e a flecha voltou também deixa eu recuperar minha faca aqui eu tô sem pedra é que a gente resolve isso rapidinho e aqui não é de pegar não Marcelo porra tanta pedra e nenhuma de pegar quebrar logo isso aqui beleza mano matar esses bichos aqui dá muita XP impressionante oxe é quebrar com o martelo Marcelo Marcelo marmelo ou outro javali devia ter consertado a faca antes de dar esse tiro aqui mas vamo lá ahhh filha da mãe sai pra lá boa quebrou a faca ok só consertar e pegar tudo aqui nós já estamos em casa já né eu dominei o território é meu arco de madeira trocar a flecha aqui mais alguém volta acho que não aqui é tudo nosso ó um dois errei 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 ah não aí tá atirando esse eu acertei não é possível um negócio desse não Marcelo você tá cego só quero só as oxita meu amigo e a XP né bastante XP eu não tinha me tocado que esse bicho dá muita XP até esse episódio aqui tá tão focado em ficar vivo mano eu tô errando errei 3 flechas nesse maluco aqui tá bugado? escola David Jones aí acertei tudo certo aqui né tem uma surpresa será que dá pra pegar esse nível 10 nesse episódio? acho que talvez dê hein é aquela velha história né o mapa é difícil? é difícil mas se upa muito mais rápido esse bicho aqui eu vou ter que matar onde é que eu tinha encontrado aqueles galhos? era por aqui deixa eu matar esse bicho aqui será que eu deveria fazer? eu deveria fazer uma lança ela tem mais alcance mas eu já deveria fazer a de osso só que não dá tem que ser a de graveto mesmo fazer uma lança e ela é boa pra gente poder atacar esses bichos desses pontos superiores e eu tô sem tocha deixa eu deixar uma tocha aí que nunca se sabe né o bicho foi pular de lá mano é impressionante como esses bichos aparecem do nada é ele já deu menos XP dessa vez ó deu 862 tô te vendo aí bichinho queria falar não mas chegou sua hora chegou sua hora te peguei dormindo xala toma não achei que eu ia critar e você acho que ele me pega em cima dessa pedra aqui ó peraí deixa eu ir num lugar seguro agora eu tenho a lança e acho que dá pra acertar nossa tá escurecendo já 3 da tarde vocês acham que é fácil subir nesse troço aqui mano acho que nessa aqui não sobe não essa aqui sobe ó tem uma beiradinha aqui o jogo respeita a física pô você não consegue mudar a direção do pulo no meio do pulo você tá indo numa direção você vai continuar indo nela as leis de Newton se aplica se aplicam aqui tô perdendo mais tempo tentando subir na pedra do que pra matar os bichos deixa pra lá vou pegar os galhos foi pra isso que eu tinha vindo aqui da outra vez deu uma escurecida boa no mapa galhos 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 boa nossa tem muito galho aqui tá vendo já é um bom lugar pra vir no começo numa próxima vez que for nesse mapa pra esse lado aqui né eu fui pro lado de lá e pra ela não tem tanto galho assim aí boa é isso ué se eu jurar que tinha alguma coisa ali é verde caca ah tem mais eu deixei passar ainda esse bicho aí mano enfrentar esse bicho aí no mano a mano por enquanto seria burrice total o coelho eu quero ah coelhinho você não escapa não toma hum escapa que eu quero ver passa o peixeira dele ai se beleza tá aquele lá foi eu que matei não bichão deitou pra dormir em três da tarde boa vida boa da bexiga ó tem mais ali em cima já vi esse bicho será que ele consegue subir por ali pra vir me pegar aqui em cima bom eu acho que eu já corro mais que ele já tá atualmente eu acredito que eu já corra mais que ele o coelho tá aqui muitos galhos quanto mais galho melhor o coelho tá preso aqui aí subi de nível é dois pontos de talento vamos ver o que eu coloco aqui eu vou colocar mais velocidade de movimento tá mais 10% sou bobo e no individual vamos aumentar o vigor porque a velocidade de movimento por enquanto tá de boa é regeneração de vigor ou mais vigor ainda aqui vai pra mais 30 de vigor se eu pegar esse vou querer depois a gente vai pra regeneração tá ótimo nível 8 pega o 10 nesse episódio se eu for atrás da caça com vontade eu pego já é 16 eu tenho mais duas horas ainda de luz eu queria matar aquele lá consertar o arco se eu subir nessa pedra aqui ele não me pega eu não consigo fazer um deixa eu ver não consigo né eu liberei os negócios de madeira né eu deveria ter liberado os de palha eu acho acho que esse foi meu erro deveria ter liberado isso aqui ó agora com esse aqui eu posso fazer isso aqui ó fabricar uma rampa certo vou consumir aqui a abobrinha consome consome um monte de semente joga fora isso aqui e aí essa rampa eu deixo aqui ó e aí eu posso agora colocar ela assim pra subir nessas pedras e depois eu tiro ó coloco ela aqui aí subo eu tenho que fazer o martelo né eu então eu não sei se eu perco o material mas eu acho que eu perco né tá cadê o bicho eu acho que ele sobe aqui também eu não tenho o martelo de qualquer maneira eu vou ter que fazer então já vamos liberar já é fabricação quer ver que falta alguma coisa falta pedra não é essa aqui Marcelo e essa também não é essa aqui dificilmente vai ser mas aquela ali da frente essa aqui é 5 6 7 8 não sei exatamente ainda como é que funciona esse negócio do das estruturas fabricar tá é só desconstruir mesmo não dá pra remover não pra voltar pro inventário pô que sacanagem eu não sabia não perde mesmo perde quanto custou 3 graveto e 20 fibra acho que vale a pena pronto agora o bicho sumiu muito bom Marcelo aí jogou o fino ah não ele tá ali ó será que eu consigo alcançar ele daqui agachou mirou na jugular toma errei um pouquinho mais pra cima talvez toma beleza pegou no casco tô aqui fio vai me ignorar? eita veio o outro pode vir tem pra todo mundo aqui eles não me pegam não eu tô susta ih parece que eu não pego ai pego toma 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 hehehehe coisa linda 844 mano ele dá a mesma xp do nômade nem vale a pena tá nem vale a pena enquanto eu não puder passar a peixeira nele não vale a pena não um jabali droga 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 ô fio tá me vendo não? tá pomba quebrou minha lança pomba porra mano fazer aqui uma tem mais alguém? não fazer uma bandagem machucou uma dessas eu pego um machucado grave ai antes que infecciona tá deixa eu ir lá dormir termina de matar e bora beleza vamos lá vamos ajeitar as coisas aqui deixa eu abrir esse cara aqui eu não peguei mais muito deixa eu ver é eu achei que eu estaria com mais graveto tá vamos botar esse bacon passar a planta estragada estragou né inverter aqui esse bacon consumir aqui para não estragar e botar uns graveto e botar uns graveto para assar certo? oxigênio acabou não tem problema só pegar oxito aqui ou aqui ó dezinha beleza comida vai para lá esse aqui vai para lá vai para lá pouca água calma gente calma aí boa se é carvão já repõe Marcelo mas tem bastante água ainda tem mais quatro três cargas de água completa é respirar aqui e dormir beleza fogueira acesa já acordou já é instantâneo deixa eu tirar os gravetos aqui de volta putz eu coloquei o bacon ali para assar mas não assou muito né essa carne aqui vai estragar ó eu queria perder ela para assar essa carne aqui mas que ela estraga e de qualquer maneira eu preciso ficar repondo o carvão lá né só não dá ruim deixa eu inverter esses dois aqui deu bom devolve meus gravetos aí boa devolve meus gravetos e dá os carvão só entro e saio da casa agachado só opa quase que eu bebi água zoada aí liberar as tranqueiras ordenar a rampa voltou para mim pô achei que eu não voltava tá ótimo joga essas tranqueiras para lá isso aqui também é pedra eu consigo em qualquer lugar vou deixar já um pouco aqui também de couro e e só por enquanto vambora se eu focar em ficar matando esses bichos aqui eu pego o nível 10 rapidão vamos fazer isso se eu terminei esse episódio aqui já garantindo nível 10 quantas flechas eu tenho 29 tá vai dar vai dar ó lá embaixo um monte de galho tô preso tem o caso você fique preso em algum buraco alguma coisa que você não consiga sair de jeito nenhum tá tem essa opção aqui ó que é desprender ó ela te joga para um local próximo aleatório jogo tem dessas de você ficar preso eu descer lá tem alguma coisa que seja muito perigosa não esse eu matei esse é nosso toma tem erro galhos 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 será que isso aqui renasceu de novo eu não lembro se eu já passei aqui mas pode ser que tenha renascido ó tem mais lá atrás ó cadê o saco do bicho foi por aqui que eu matei ué vai aqui em cima perdi o saco do bicho tá vamos pegar os gravetos que é mais importante eita tô machucado ai droga eu fiz um negócio e não ai deu tempo quase peguei uma infecção de graça nossa tem muito graveto aqui embaixo isso é bom beleza quantos gravetos eu já tenho? tá vibra voltou graveto também ok vou matar bicho agora mais graveto tô gostando hein com cuidado aqui de repente pode vir um bicho lá de cima toma ai errei não peguei ainda a manha do da parábola da flecha tá os gravetos tudo ai esse aqui ficou o saco aqui ó será que se eu jogar isso aqui fora não eu achei que eu ganhava xp por esvaziar o saco mas não não ganha não escutando alguém respirar aqui perto tá maldito vocês viram? apareceu em cima de mim é esse aqui? é esse aqui? a sombra era a sombra calma ah desgraça nível 8 beleza tá vamo ruxar o 10 aqui e aí e aí ae Bom, infelizmente Não deu muito certo a minha ruxada Dei de cara com aquela desgraça Daquele bicho ali, que eu sei lá O que é aquilo, e os caras estão se matando Rolou uma treta aqui Generalizada, o pau torou Vou ter que voltar aqui pra pegar minhas coisas Putz, mano, que sacanagem Tá, vamos dar um ressurgimento Aqui, ô, tava indo tão bem Até ir mal, né Tem que tomar muito cuidado com esses bichos aí E as minhas armas, elas estão quebrando Muito fácil Tá, eu tenho um bonozinho agora, né Poxa, saí em cima da pedra Aí, que doideira Eu tenho um bonozinho de E, ó, quando morre 4 minutos e mais 10% de velocidade de movimento Minha velocidade tá em 461 Menos 20% de vigor consumido Então eu consigo correr por mais tempo E menos 15% de percepção De ameaça na furtividade É, sobrou alguma coisa aqui pra comer Sobrou abobrinha Consome Consome esse aqui também Tá, vamos lá buscar o corpo O corpo não aparece no mapa Enquanto você não abrir o mapa, tá Então tem que abrir o mapa E agora ele aparece lá em cima lá É pra cá Vambora Putz, mano Achei que ia dar pra pegar nível 10 Só acho que não perde XP quando morre, né Menos mal Acho que dá pra descer por aqui Vou ficar preso Não Não vou não Tentar pular aqui Aí, deu bom Ok Ó, já vi que eu encontrei mais graveto ali, ó Vou pegar já Tem 4 minutos 3 minutos ainda de velocidade aumentada Mas, meu filho, sobe aí, pô Outros caras sobem num lugar Todo embaçado E aí chega aqui Vou pular naquela ali pra ver se dá bom Aí Isso só não vai Aí Aí, boa Galho é galho, né, pai Não dá pra deixar perder, não É por aqui? É, por aqui mesmo Quebrou minha lança e quebrou minha faca Aí quebrou as pernas demais Demais, demais No meio da treta Eu ainda tentei correr Pra achar uma pedra pra subir Mas não teve jeito, não No final das contas Sempre quem fica vivo é esse mané aqui, ó E de mané não tem nada, né Se é ele que fica vivo Aí, ó Ainda veio um evento Ah, desgraça Beleza De pedra Peguei tudo de volta O meu bacon aqui Antes que eu esqueça Conserta a lança Conserta a faca Tá, eu vim pra cá Porque eu ia matar um monte de bicho É, entrou numa condição Adversa aqui de Temperatura Eu vou voltar pra base Voltar pra base Que aí eu Fico abrigado lá Pior que é 11h05 da manhã ainda O problema vai ser voltar pra base, né Eu não faço ideia de qual que é o caminho de volta Aí, ó, tá vendo? Tem hora que ele sobe de boa Por aqui, ó Bom, a base eu sei que tá pra cá Só que Não sei se eu consigo Ah Aí, ó Esse desgraçado aí, ó Ah, mardito Pera aí Pera aí Que nós vamos trocar ideia Calma Ô, não tô agachado Ah, tô 31 31 é fraco, hein Será que dá na lança? 201 na lança A lança tem suas vantagens também, tá O carnal bicho Esse aqui eu ainda não tinha matado Acho ainda não Ah, tinha já Já tinha Beleza Por enquanto ainda não peguei a exposição, né Vai entrar agora a exposição, acho Espero que tenha caminho por aqui Ó, tô vendo uma rampinha Acho que dá certinho Nossa, tá horrível de visualizar Por aqui Vou até conseguir voltar fácil Recuperar o fôlego Come a abobrinha Come a carne Esse ia tomar dano já, hein Corre 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 pra casa Cheguei na nave E... Casa boa Beleza Esperar a tempestade passar aqui Bom, já tá passando aqui a parte mais pesada aqui da temperatura É... O nosso búfalo foi morto por um javali Aí só chegou só a mensagem ali Agora tá o véu de cinza Acho que no véu de cinza eu já posso sair já Pra fazer as coisas básicas aqui Vamos consertar aqui alguns detalhes aqui Deixa eu botar essa carne pra assar É... É que eu tenho pouca carne, né Aí, boa Ah, já valei, maldito Não, já valei não, mano É essa desgraça aqui, ó Duas facadas matavam, ó Tá vendo? É isso que eu fico nervoso, mano Às vezes é só parar e matar o bicho Só que veio dois Aí quebrou as pernas Opa, essa carne aqui Bisteca gorda É novidade, hein Bistequinha essa hora aqui Corre, desgraça Aí Tô vendo mais um, ó Tá vendo? Eles vêm em bando esses filhas da mãe Ver se eu consigo matar Ah, não Esse aqui é outro Uh, droga Perdi a flecha? Não, tá aqui Era o Shala Eu achei que era outro deles Botar pra assar aqui A bisteca gorda Aí É... Mano, eu vou assar com fibra Vou assar com fibra Acho que eu já tenho água suficiente lá Deixa eu respirar aqui um pouco Botar o resto da oxita pra Atorar aqui Beleza Depois que libera esse balãozinho de gás aí Oxigênio, fica só alegria, né? Ó, você pode usar essa pisada na água aqui, ó Pra diminuir a temperatura corporal Tá vendo? Então eu pisei na água Agora eu tenho alguns bônus ali Por eu ter bebido água também, ó É... Água filtrada Né? É... Resfriamento, ó Mais 10% de resfriamento por minuto Mais 10% de resfriamento por minuto E menos 5% de temperatura É... Da temperatura ambiente, né? E esse aqui é o de pisar na água Tá vendo? Menos 10 graus Só que ele dura só 30 segundos Você pisa na água e volta Tá? Só que a água tá quente aqui, ó Se vocês olharem lá em cima Lá na temperatura ambiente, ó Tá 35 graus Quando eu piso, ó Vai pra 45 Mas aí é só sair que volta de novo O buff ali, ó Uma abobrinha Deixa eu ver se já sai um bistecão aqui Não, porque não tem espaço Olha pra lá Tá, troca aqui Tá, na sequência tá certa Tá, na sequência tá certa Tem que ir sempre comendo essas tranqueiras Deixa eu organizar aqui o baú Enquanto isso Deixa eu ver aqui Isso aqui vai pra lá A carne vem pra cá Saiu um bistecão que dá Mais 100 de vigor 150 de vida 20 de regeneração E mais XP Então combinando o bacon, né? É isso mesmo O bacon mais essa bisteca aqui Tem mais 20% de experiência Aí eu tô gostando, hein? Vou liberar espaço aqui Bota essa seiva pra lá Esse couro pra lá Semente de fibra Dá pra jogar fora Peguei de volta Caio de estragada É mesmo Então agora Coloca essa carnona aqui Esperar assar tudo aqui Bom, na verdade Eu vou fazer o seguinte Senão esse episódio Vai ficar muito longo Olha o bicho lá atrás Olha o macete desse bicho aqui E de vários outros Enquanto tá perto da água E aí, mané Vem Olha que tranquilidade Mergulhei Olha Eita Filha da mãe Ele deu o pulo De fora da água Aqui dentro da água Ele não consegue pular É que ele tava Na parte ali Onde era reto Aí, ó Você mata ele Tranquilo Ele não consegue te alcançar Só que tem que vir Pra parte onde nada, né Não tem que ficar vacilando Ali igual fiz Que vergonha, hein, Marcelo Aí, fiquei parado Quebrou meu item Calma Pronto, resolvido Uma dessa, né Uma brincadeirinha dessa Acho que eu vou subir de nível Ainda não Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o episódio Por aqui Na minha casa Ó Nasceu de novo Os galhos ali Muito bom É Tá pra cá Minha casa Finalizar por aqui E aí No próximo episódio Eu já começo No nível 10 Tá? Porque faltou um nível Só pra upar Aí eu vou caçar Aqui em volta mesmo Não tem muito segredo, não Vem pra esse lado aqui Aí, boa Beleza Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou What's in the end? Begin and again